E aí minha gente, seguinte, tô aqui no FNAF 4 e hoje eu vou mostrar como é que faz pra você desbloquear a noite 8, a noite 20, 20, 20, 20. Primeiramente, você tem que vir aqui em extras. Eu acredito que você tem que terminar a noite Nightmare, a noite 7, né? Eu já fiz ela. Aí eu tô no PS4 aqui, então você vai apertar quadrado, triângulo e repetir algumas vezes. Aí, ó, viu? É só ficar apertando quadrado e triângulo e fica repetindo isso. Vai fazendo uns barulhinhos, como deu pra ver aí, quer dizer que tá dando certo. Fica apertando quadrado e triângulo e fica repetindo, vai aparecer aqui. Se você tiver no Xbox, você vai ficar apertando X e triângulo e fica repetindo aí até aparecer aqui, ó, o 20, 20, 20. E é bem isso, bem simples. Só isso aí, falou.